e bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vamos mergulhar no mundo mágico do sítio do picapá amarelo um dos programas infantis mais icônicos da tv brasileira e vamos focar no ver na versão recebida pelo SBT breve resumo do que estão serão abordados vamos falar sobre a origem do programa adaptações para a tv curiosidades dos bastidores e o impacto que teve na indústria de várias gerações história do autor Monteiro Lombardo o sítio do picapá amarelo nasceu nas páginas dos livros do Monteiro Lombardo publicada pela primeira vez em 1920 a série de livros encantou gerações livros com personagens como Emília, Esconde, Larizinho, Pedrinho e Dona Benta Lombardo foi o pioneiro em criar um universo onde a fantasia e a realidade se misturavam influenciando a forma como a história para crianças eram contadas as primeiras versões desse sítio do picapá amarelo da tv foi ao ar em 1952 mas foi na rede grande grupo entre 1977 e 1976 que a série ganhou maior popularidade com episódios coloridos e cheios de aventuras adaptação do SBT a hora falando especialmente da versão do SBT ela foi ao ar em 2001 após a emissora comprar os direitos dos livros das obras essa adaptação foi uma maneira de continuar o legado e apresentar o sítio a uma nova gerações de crianças o elenco da versão do SBT trouxe novos rostos para personagens icônicos entre eles nós falamos de Isabela Drummond que interpretou a boneca Emília e Cândido Dão como Viscontes de Sabugosa a produção do SBT manteve a extensa matinal do sítio mas como uma linguagem visual mais moderna adequando para o anos de 2000 a direção artística foi em criar cenários que fosse fiéis ao imaginário infantil mas com uma pegada mais contemporânea curiosidades dos bastidores adaptação de figurinos e cenários os figurinos e cenários foram feitos para trazer toque nostálgico da versão clássica mas com uma leve moderada modernização para atrair o público infantil da época produzir o sítio do papel existia uma grande coordenação entre os autores mirins o uso de efeitos especiais para criar ambientes fantásticos como os mundos de fantasia que a pedrinha e narizinho visitavam mesmo com diversas adaptações o sítio do picapá amarelo manteve seu lugar no coração dos brasileiros muitos crianças que cresceram assistindo no SBT tem memórias efetivas das aventuras do sítio a versão do SBT foi bem recebida mas é sempre comparada a clássica da Globo mesmo assim ajudou a manter vivo o interesse pela história de Monteiro Lombato e agora será que teremos uma nova versão em um mundo de reboots e revivals estão na moda são e não serão e não iria surpresa se vissem o sítio retornado para a tv ou até para alguma plataforma de streaming o legado de Lombato continua vivo seja nos livros seja nas adaptações para a tv e talvez veremos o sítio encantar ainda mais gerações apesar de toda sua contribuição para a literatura Monteiro Lombato é uma figura controvérsia e suas obras inclusive o sítio enfrentaram debates sobre racismo em algumas de suas passagens algumas adaptações buscam atualizar a visão das obras para os tempos modernos só visando ou reinterpretando passagens problemáticas o sítio do pica pá amarelo no SBT foi um impacto e adaptação que manteve a magia da obra de Monteiro Lombato viva no início dos anos 2000 e agora 2024 com uma nova adaptação do Monteiro Lombato conquistando uma nova geração de fãs gostou do vídeo? não se esqueça de deixar seus comentários com a sua memória do sítio qual foi a sua versão favorita a do SBT que foram duas a de 2001 e agora de 2024 ou da Globo ou você prefere os livros? se inscreva no canal ative o sininho comente para não perder nossos próximos vídeos e até a próxima aventura do sítio eu sou o Isaiki tchau 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 tchau